aqui está o espaço da que a gente está trabalhando né então já deixei o site da dixon em inglês pra gente organizar é os jogos aqui tal como eu falei estou usando o site para me organizar e mostrar os clientes mostrar os contatos dos investidores né é já de uma passada já falei com o felipe da árida também também aqui a dane também está por aqui aqui eu deixei os nossos contatos agora tem passado perguntado é meio curiosa está vindo aqui é dá um visual aqui a gente está com o stand da 10 de são paulo é criativa sp sp investe e aqui a de sampa né a de sampa aqui ó e aqui os outros espaços né é se eu for mostrar um pouco mais a dogmel está fazendo bastante contatos comerciais mas muito mais network e contatos com com pontos e outras partes do mundo assim né é a idéia seria de fato alguns investidores mas a gente está entendendo que na verdade aqui a gente faz network e os negócios vêm depois inclusive em reuniões fora da da games com é reuniões de hotéis e reuniões em festas então tá rolando também esse espaço é aqui dinamarca mostrei pra vocês é indonésia também então a gente tem bastante galera da ásia né vai ter o games com ásia depois então a galera já está preparando aqui ali são as maiores zonas né então a gente tem nem tendo